Muito boa tarde, eu cumprimento a mesa, muito especialmente o Sr. Presidente da República, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Um agradecimento muito sentido aos autores, o Sr. Freitas do Amaral e o Sr. Carlos Feijó. E permitam-me que vos diga um agradecimento também à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e a toda a comunidade jurídica portuguesa. No fundo é para a comunidade jurídica que nós trabalhamos, é a nossa razão de ser e, em grande parte, representa o sentido de vida das pessoas que trabalham na empresa Almedina. Por isso, um agradecimento muito sentido a toda a comunidade jurídica e a esta Faculdade. Muito obrigado.